Fala galera, aqui é o Guilherme. E aqui o Rony do Sr. Tanquinho. E hoje a gente traz pra você mais uma receita super fácil do Sr. Tanquinho. Dessa vez é uma receita de nossa coletânea de receitas low carb para café da manhã. Ela é uma receita bem fácil mesmo, tanto que só vão dois ingredientes. Trata-se do bolinho de chuva salgado à base de couve-flor. Vamos ver como se faz. Ingredientes. Pra fazer os bolinhos de chuva salgados à base de couve-flor, você vai precisar de uma cabeça pequena de couve-flor, que dá em cerca de 500 a 600 gramas. Você vai tirar os cabos mais grossos e cozinhá-la no micro-ondas por cerca de 6 minutos tampada. Queijo parmesão ralado. Usamos cerca de 70 gramas pra fazer a receita. Opcionalmente, você pode utilizar temperos, como sal, pimenta, azeite e orégano. Primeira coisa, a gente tirou aqueles talos mais grossos da couve-flor. Deixamos só esses talos juntamente com as flores da couve-flor. Ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai colocar tudo num liquidificador. De preferência, um liquidificador potente. Caso você tenha uma processadora de alimentos, é ainda melhor. Eu vou colocando a couve-flor aos poucos e batendo, até formar uma pasta homogênea com toda a couve-flor que a gente tinha no início. Após muitos minutos batendo no liquidificador, a couve-flor cozida, ela ficou assim, ó, parecendo um purê mesmo de couve-flor. Agora a gente vai pegar punhados desse purê, espremer ele pra tirar o excesso de água e passar no queijo ralado pra depois colocar na forma untada. No caso a gente untou com azeite. Nossa primeira bolinha aqui. E a gente vai repetir esse mesmo processo até o final da nossa massa de purê de couve-flor. Agora nós vamos levá-los ao freezer por cerca de 30 minutos pra que eles fiquem bem duros. E depois levá-los ao forno. Após a geladeira, basta levá-los ao forno até que fiquem com essa aparência. No nosso caso, levou cerca de 15 a 20 minutos de forno pré-aquecido a cerca de 200 graus Celsius e ficamos virando as bolinhas a cada 5 minutos pra assar uniformemente. Bom, após cerca de 20 minutos no forno, nós tiramos a bandeja, separamos os pães de queijo em pratinhos e deixamos esfriar. E agora nós vamos provar. É, pão de queijo porque ele é feito com parmesão, mas na verdade é a nossa bolinha de chuva. O cheiro lembra pão de queijo. Exatamente. Por isso que eu me confundi. Vamos provar. Bom, o sabor lembra um pouco de pão de queijo, sim, por causa do parmesão, mas está bem gostoso, está bastante low carb. Como vocês viram, a gente usou orégano, sal e pimenta e achei que foi uma boa combinação. Sim, ficou muito bom. Bem diferente. O gosto da couve-flor você consegue sentir, mas não é o mais presente. O mais presente mesmo é o parmesão e a pimenta que a gente colocou. Mas aí fica a gosto de quem for comer. É, o importante é que essas receitas sejam para você usar a sua criatividade e fazer do jeito que você mais gosta. Sempre com muita saúde e criatividade. É isso que a gente usa aqui no Sr. Tanquinho. Lembrando que essa é uma das mais de 57 receitas que compõe nossa coletânea de receitas de café da manhã loucada. Você pode ter mais informações sobre a coletânea clicando no link aqui no canto da tela. Bom, ficamos por aqui e esperemos que você tenha gostado. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.